Fala pessoal, beleza? Estou aqui hoje novamente e a dica de hoje é para vocês que amam seus pets, esses animais que fazem parte do nosso dia a dia, que alegam nossos dias, que amam a gente incondicionalmente. Eu tenho um cadão de Oxide, vou estar apresentando para vocês aqui agora. É o Jimmy, olha como é que o Jimmy lindão, olha. Ei meu Jimmy, eu amo meu Jimmy. E a Luna pessoal, essa cachorra aqui muito carinhosa. E a dica de hoje pessoal, é em relação aos carrapatos, essas coisinhas aliudas aí que tem nos nossos pets, que incomodam muito e podem até trazer doenças graves para eles. Tem uma doença, que é a doença, a famosa doença do carrapato, que pode levar o seu cãozinho, o seu pet, a morrer. Só que aí você se pergunta, tá Jatadê, mas o que eu faço para acabar com isso? Meu pet é cheio de carrapato, já dei vacina, já fiz várias coisas, mas os carrapatos, eles não acabam. A dica de hoje pessoal, é o seguinte, utilizamos aqui em casa, eu não estou fazendo pagana da marca, é porque é o seguinte, utilizamos os comprimidos mastigáveis, que é fácil de dar o seu cãozinho e o efeito é maravilhoso. Vocês vão ver no mercado, várias marcas com vários preços. Recentemente, eu até assustei com o preço de uma marca, não sei qual é, nem fiz questão de decorar, um comprimido desse, quase 300 reais. Eu até brinquei com a moça lá, que os carrapatos, na hora que morder o seu cão lá, queriam virar ouro, né? Estão caras com comprimidos. E nós utilizamos essas duas marcas aqui, eu não estou querendo fazer paganda de nenhuma marca, mas ela é o preço mais em conta que tem no mercado, e embora aqui na embalagem falam que o efeito é de 30 dias, ou 35 dias no caso da Simparic e no caso da Nexgard, 30 dias, como o nosso ambiente, que é um ambiente que não tem carrapato, muito carrapato, praticamente não tem cão ao lado, o ambiente é propício a não ter carrapato, eles duram até 6 meses. A última vez que nós aplicamos, que demos para os cachorros, foi há 100 meses atrás, e agora os cachorros começaram a ter finais de ter carrapato. Novamente, corremos e já compramos a piloto, porque o efeito é fantástico, é muito bacana para vocês que tem seu pet aí. Pessoal, não se esquecer de verificar na hora da compra do comprimido, o seguinte, a raça do seu cachorro, se é um porte grande, se é médio, se é adulto, se é filhote, e o peso, tanto que aqui vocês podem ver, na embalagem ela já mostra, de 2 a 4 quilos. Beleza? Isso é muito importante, tem que estar com essa informação na hora de comprar o comprimido mastigado. Beleza? Então vamos lá aplicar o Jimmy na Luna? Olha como é que o Jimmy está coçando. Vamos acabar com isso agora, Jimmy? Aí pessoal, muito simples, vamos abrir a caixa aqui. Ei Jimmy, está coçando aí ele, é Jimmy. Então vamos acabar com o seu sofrimento agora. Aí pessoal, é um comprimido. É só me embalar, abrir a embalagem, é só abrir a embalagem. Parece uma raçãozinha, olha que bacana. E o interessante é que você não vai ter trabalho nenhum com o seu animal que está ingerindo isso. O próprio animal, ele vai mastigar, ele vai pegar aqui na minha mão e vai mastigar e vai engolir ele. Quer ver? Olha que bacana. Agora eu vou ficar com a brincadeira dele. O que faz que você vai pegar? Ô pessoal, aqui é o seguinte. O Jimmy, ele adora brincar comigo, quando eu dou alguma coisa para ele comer, ele fica esperando eu tomar a dele. É uma brincadeira que nós já temos em casa. Ele está fazendo a mesma coisa aqui com o comprimido. Eu vou pegar, Jimmy. Eu vou pegar isso para mim. Eu vou pegar, Jimmy. Me dá, Jimmy. Eu vou pegar esse comprimido, Jimmy. Cadê o comprimido, Jimmy? Vai, Jimmy. Você já ingeriu o comprimido, Jimmy? Aê, Jimmy. Olha, pessoal. Como é que o Jimmy é bacana, olha. Aê, rapaz. Viu que não tem nenhum estresse para poder dar esse comprimido para o seu animal sem estimação? Olha que simples. Olha que bacana. E aí, garoto. Agora vamos abrir o outro aqui, ó. O Simpálico. Vamos estar dando para a Luna. A nossa princesinha aqui. E aí, ó. Vamos estar aqui abrindo a embalagem. O Timpálico. O Timpálico. O Timpálico. O Timpálico quer mais. Ô, Timpálico, você está querendo mais, Timpálico? Você está querendo mais, Timpálico? Você achou gostoso, rapaz? Você está querendo comer o comprimido ou você está querendo brincar com o papai? Olha aí, pessoal. Abriendo a embalagem. Retirando o comprimido. Esse aí já tem um formato diferente. O formato daquelas rações menores. Está vendo? E vamos agora entregar para a Luna, nossa princesa. Aê, Luna. 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 Vamos acabar com esses carrapatos que venceu aí, Luna. Olha o Jimmy. Olha o Jimmy. Gente, o pessoal, o Jimmy adorou. O Jimmy está querendo comer de novo. Não, Luna. Não deixa o Jimmy comer, não. É sua vez, Luna. Vai, Luna. Aê, Luna. Aê, pessoal. Ouviu? Olha como é simples. Olha. Que que é isso? Que delícia. Vale lembrar, pessoal. Como eu disse, o período que vem marcando na caixa é de 30 dias. Porém, nós estamos acostumados a usar isso aqui em casa. E está durando seis meses. Até mais. Beleza? Ah, muito importante antes de dar o comprimido para o seu cãozinho. É dar um banho no animal. Lavar a caminha onde o seu animal dorme. E depois entregar o comprimido para ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações, compartilhar para os amigos, principalmente aqueles que têm um pet. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Mais uma dica bacana aí do JD. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Beleza? Beleza?